Meu nome é Favela Negô, estamos aqui na prefeitura, estamos aqui com o Leonardo e o Henrique, representantes da... Isso, diz aí pra gente, qual é a visita de vocês, qual o motivo? Muito bem, a PH6 é uma empresa de Campinas, nós estamos aqui na prefeitura hoje fazendo uma promoção, um lançamento para funcionários, para os contribuintes do nosso kit promocional direto da fábrica, certo? Pode mostrar pra gente que tem no kit. Nossos perfumes, certo? Black. Temos o Black, temos o feminino que é o Love, em Campinas a partir de 50, 60 reais e nós trouxemos hoje a 20 reais, é um kit promocional, pronta entrega, tem uma divulgação fantástica que tá uma loucura, né? Com certeza, inclusive presenteamos vocês com uma loção corporal, certo? Além dos perfumes, ainda damos de presente uma loção para o corpo, entendeu? O tratamento, é um kit completíssimo. Muito bom. E a promoção, hoje. Vocês não tem vínculo nenhum com a prefeitura, passaram aqui só pra passar pra ver... Com certeza. Vocês passam em prefeituras, repartições públicas pra vender o produto de vocês. Exatamente. Claro. Nós tínhamos uma entrega pra fazer aqui nos setores, nós já aproveitamos e trouxemos aqui para o pessoal conhecer também, né? Os internautas que assistem o vídeo ficarem interessados nos produtos, qual telefone pra contato, site... Muito bem, nós temos o site, que é o www.ph6.com.br. No site, os internautas vão conhecer o endereço e telefone da franquia mais próxima ao alcance. Tudo bem, então, gente? Maravilha. Uma boa tarde, boa sorte. Obrigado, igualmente, cara. Valeu. Obrigado. Obrigado, Fabio. Um abraço. É nóis mesmo. Valeu. Falou. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.